Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Alô, amigo do futebol! Estamos próximos do horário do jogo. De Maria! Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Passou muito bem pelo alto. O toque em gol! Incrível! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Coisa linda de ver que golaço. Um voleio de tênis, de futebol, no reflexo, no instinto. É para quem sabe. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Espetáculo de lançamento, hein? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar diante. Chegou e cortou. Colocou a bola na frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bateu! Bateu! Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Agora são dois de um lado e nada do outro. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Otamendi. Um passe rasteirinho, beleza. Que pauada de longe, hein? Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Messi. Futebol é coletivo, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Aí perdeu a bola. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Arriscou. Arriscou. Ele tentou, mas errou o alvo. Se entra, é um golaço. Ele dominou legal, bateu bem. Foi uma boa jogada. Olha que lançamento ele fez. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Lá vem a bola. Gol! Que golaço! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Cruzamento na medida. Batida na bola com muita categoria. Golaço! Um voleio desse tipo, ou você faz um golaço ou manda a bola para fora do estádio. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora sim, a fatura parece liquidada. A pinta ao árbitro, fim do primeiro tempo. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Otamendi. Otamendi. Fez o passe por entre os zagueiros. Cruzamento ocoroso agora, hein? Que beleza! Melhor esquecer. Ele virou o jogo. Está certinho. A Argentina está mantendo os adversários a certa distância. Eles fazem isso porque sabem que... Pidô! Gol! Certamente isso define o fim do jogo. Se é que já não tinha acabado. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Agora são elas que vão comemorar a vitória. Krishoviak. Para mim, a falta foi bem clara. Messi. De bala. Que espetáculo de lançamento! Esta é a última substituição permitida. Olha só que bola enfiada pelo alto. Olha a chance! Era o sexto gol. Já virou brincadeira, hein? Essa aí quase entrou, hein? O time joga para ele. Quase que ele faz mais um. A bola saiu mais uma vez pela lateral. É, ele não caiu no drible, não. O time joga para ele. Totalmente. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Ele tentou encontrar um espaço por ali, mas não deu em nada. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Mandou para a área, dali mesmo. E agora? Vai fazer o que para a bola? Passou pela direita do gol. Era feio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. Esse é o tipo do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Essa ele tentou mandar lá para frente. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. O juiz encerra o jogo. Hoje eles deram um verdadeiro show. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. A Polônia. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica.